Dia de unboxing, meu amigo! Vamos ver o que tem aqui pra gente abrir. Tem muita coisa aqui, então vai ser uma série de vídeos de unboxing aqui nesse canal. Então eu convido vocês a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me seguir lá no meu Instagram. E claro, conferir os patrocinadores aqui deste canal maravilhoso aqui na descrição, utilizando o cupom CMF, beleza? No vídeo de hoje, vamos fazer o unboxing deste produtinho aqui, que é direto da I Wanna Sleep, o novo parceiro aqui do canal. E vamos abrir essa belezinha aqui, pra você que não sabe, eu sempre tive muito problema em relação a sono e tudo mais. E a Wanna Sleep vem com essa proposta aí de corrigir o meu sono. Um unboxing muito bonito, deixar o produto de lado aqui. E a caixa vem assim, toda bonitinha, tematizada com coisas de sono e tudo mais. Tem adesivo, ó, é... se você me ama, me deixa dormir. É... prendedorzinho de porta aí, de não perturbe. Hum, maravilhoso. Hum, um panfleto aí, pra você saber dos mais outros produtos da I Wanna Sleep. Outro adesivinho aqui, ó, com as iniciais, né, da empresa. Deixa eu ver se a câmera focar. Enfim, foda-se. Carneirinho pra você contar aí antes de dormir. Foca aí, minha filha, pelo amor de Deus. Aqui, ó, carneirinho pra você contar bonitinho. Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem aqui, ó, tem a carta de quem... Mano, que lindo. A carta de quem embalou meu pedido. Ó, que bonitinho. Esse aqui é o mano que embalou meu pedido. É o Weryck, com W-E-R-Y-K. Olá, sou o Eric, responsável pelo preparo do seu pedido aqui na I Wanna Sleep. Minha missão vai te ajudar a dormir melhor. Enfim, tem uma cartinha de amor aqui, ó. Depois eu leio, né. Olá, sou a Leip, consultora de sono. Mano, é muito detalhezinho aqui, mano. E, claro, essa parceria vem linda e maravilhosa aí, graças a isso aqui, pra corrigir o meu sono. Essa aqui é a melatonina líquida da I Wanna Sleep. Resumo da obra. Eu sempre tive muito problema com sono, e a I Wanna Sleep vai resolver esse problema com isso aqui. Eu sempre utilizei, há um tempo já utilizo melatonina, só que eu uso em comprimido. Só que a ação dela é bem mais lenta do que a líquida. Essa aqui é líquida sublingual, com sabor laranja e morango. O que é muito legal, porque a ação fica muito mais rápida por ser sublingual, tá. É legal que eu consigo dosar o quanto que eu quero, o quanto eu preciso pra aquela noite ali. Eu costumo usar mais ou menos 3mg, porém, eu percebi que se eu usar essa quantidade do I Wanna Sleep, ela bate muito mais forte. Então, realmente, tem que usar a dose que eles sugerem na embalagem. O que não é muito normal pra mim, né. Mas enfim, tá aí, se você quiser utilizar a melatonina líquida da I Wanna Sleep, só ir lá no site deles, utilizando o cupom CMF. Você tem desconto, aproveita tudo que tem lá no site, pra você corrigir seu sono, ser mais saudável. Lembrando que um sono saudável é necessário pra barba crescer mais rápido, cabelo crescer mais rápido, mais forte, prevenir queda de cabelo, melhora na sua imunidade, várias outras coisas que um sono saudável vai melhorar na sua vida. Fechou? Lembrando que o cupom CMF tá disponível por lá. Obrigado, I Wanna Sleep, por apoiar este canal maravilhoso aqui. E é basicamente isso, mano. É o que eu precisava muito e ajuda muito a minha rotina, tá ligado? Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, I Wanna Sleep, por ter mandado este mimo maravilhoso aí. Tamo junto, utilizem o cupom CMF lá no site da I Wanna Sleep. Pra você que não sabe, o significado é, sei lá, eu quero dormir. Enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau. É nóis.